O paulistano adora uma estrada. Não tem tempo ruim para fazer um programa diferente. Santos é a maior cidade do litoral paulista. O principal cartão postal do município são os 7 quilômetros de praia. Mas a Baixada Santista não se resume a sol, praia e mar. O Aquário Municipal de Santos é uma das atrações mais visitadas da cidade. Inaugurado em 1945 por Getúlio Vargas, o espaço que ocupa uma área de 2 mil metros quadrados tem 32 tanques de água doce e salgada. Uma estrutura que impressiona e exige muitos cuidados. Agora que a gente está na temporada, nós estamos abrindo todos os dias. Mas o nosso normal é sempre fechar as segundas-feiras, que nas segundas-feiras são feitas as manutenções dos tanques. Então é feita a limpeza interna em tanques muito grandes, como esse daqui, o oceânico, por exemplo. Aí tem que alguém mergulhar pra estar limpando o vidro. Nós temos os equipamentos já dentro do tanque, que são os equipamentos de bomba e filtragem, pra estar fazendo essa manutenção diária. E quando a água já está um pouco mais suja, aí é feita a troca. São 120 espécies diferentes e 900 animais ao todo. E é claro que tem aqueles que fazem mais sucesso e se tornam os favoritos. Os animais mais carismáticos que nós temos aqui são as tartarugas, os tubarões, os pinguins e os lãos marinhos. Esses não tem erro. O pessoal já chega querendo ver, pergunta que horas que come, já quer saber que horas que ele vai nadar. Muito emocionante, bonito demais. A gente sente uma sensação muito enorme, né? Fica feliz, diferente, é muito bom. E você, gostou? Adorei. Qual foi o animal que você viu que você mais gostou, ficou impressionado? O pinguim. O pinguim por quê? Ah, porque o jeito que eles nadam, assim, o jeito que eles ficam, assim, é muito legal. No maior tanque do aquário, com 385 mil litros de água, observamos momentos curiosos do leão marinho. O animal, de quase dois metros, faz uma pose até para almoçar. Eu não queria sair de lá. A direção do aquário tem um projeto para reabilitar algumas espécies e ajudá-las a voltar para o seu habitat natural, como é o caso das tartarugas. O aquário tem esse trabalho de reabilitação e reintrodução do animal. A gente recupera o bicho, os veterinários fazem os exames, põe nos soros se precisar, dá remédio. Quando a gente vê que o bicho está forte, está saudável de novo, aí a gente faz a soltura. Para os pinguins, o retorno ao meio ambiente é ainda mais difícil. Eles são lá da região sul da Argentina, que se chama Magalhães. E eles se locomovem muito por correntes marinhas. A maioria dos filhotes, dos pinguins que se perdem, são filhotes. Quando eles estão aprendendo, os pais estão ensinando a nadar, a procurar comida sozinho, e eles acabam se perdendo, porque eles pegam essas correntezas erradas e param aqui no nosso litoral. Para nós fazermos a soltura desse animal, nós teríamos que ter uma ajuda um pouco maior. Teve uma vez que foi feita uma soltura que deu resultado, mas quem ajudou a gente foi a Marinha, que ela emprestou um dos navios dela para a gente conseguir alcançar uma corrente que fizesse o retorno para a região deles. E a gente não teve caso de aparecer, de reincidência, de encalhe desses animais. Como a gente sabe? Porque os nossos animais são anilhados. As tartarugas, quando vão fazer a soltura, elas também são anilhadas, os nossos pinguins são anilhados, então eles têm essa identificação. Caso tenha essa reincidência de encalhe, a pessoa que achar, a polícia ambiental, os bombeiros, eles vão saber pela anilha de onde que o animal veio, para fazer o contato e falar, ó, achamos o seu bicho de novo. E cá para nós, andar por estes corredores, na companhia destes animais tão diferentes, é quase como fazer um mergulho no fundo do mar. Legenda Adriana Zanotto